Pessoal, vamos falar dessa notícia aqui do Canaltech, que diz que homens estão criando namoradas virtuais para abusar delas verbalmente. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Rick Brasil. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou analisar essa pesquisa. Deixa eu primeiro contar o caso aqui, depois eu vou analisar esse troço do ponto de vista da ética libertária. Então, primeiro, para explicar o que é a história, existe um aplicativo, aliás, existem vários aplicativos, se você procurar, mas esse particular aqui, que parece que é o que faz mais sucesso, chama-se Replica. É um aplicativo que tem para Android, tem para iPhone, coisa e tal, e basicamente é um aplicativo de inteligência artificial que cria uma pessoa virtual no seu celular. Então, cria uma namorada virtual, eu não sei se tem opção para masculino, feminino, deve ter, deve ter um monte aqui. E você escolhe lá o padrão da sua namorada virtual, ele vai criar essa figura que pode conversar com você via texto e coisa e tal, pode conversar, pode fazer de conta que é uma pessoa de verdade e bater um papo com você ali. Quase que se fosse uma namorada virtual, virtual, né? Pessoal que faz namoro virtual, que namora à distância, coisa e tal. Aí agora tem uma namorada virtual, totalmente virtual, que nem existe de verdade, mas se você só interage com ela via internet mesmo, não faz nem tanta diferença assim, né? Pois bem, então, está explicando aqui a história do negócio, que o Replica foi criado em 2017 por uma desenvolvedora de aplicativos russos. E, ok, mas o que eles estão reclamando aqui é que num fórum do Reddit, alguns homens botaram imagens do texto, da conversa que eles tiveram com o bot virtual, com a namorada virtual, que é realmente virtual, não é uma outra pessoa em algum outro lugar, não. Então, é totalmente inteligência artificial, né? Então, usaram interações abusivas, falando grosserias pra robô virtual, enfim, falando um monte de coisas lá. E aí a grande crítica é essa, né? Que absurdo, machismo, patriarcado, como pode tratar a robô assim, né? Pô, não pode, tarama, a robô também é uma mulher e coisa e tal, sei lá qual é o argumento desse pessoal, né? Pra achar que isso é uma coisa ruim, né? Segundo, o pessoal tá falando aqui, alguns desses usuários do gênero masculino estão definindo o status de relacionamento com o chatbot como parceiro romântico. Ou seja, estão dizendo que realmente namoram a namorada virtual, né? E muitos deles admitem ter um comportamento cruel, chamando sua namorada virtual de... Eu não vou falar esse nome aqui, né? Porque o YouTube pode não gostar. Fingindo agredir ela de coisa e tal, enfim... Ameaçando desinstalar o aplicativo. Olha que coisa, né? Então vamos lá, vamos entender essa coisa do ponto de vista da ética libertária. A ética libertária não tem nada de errado nisso aqui, nada de errado. É um robô, não é uma pessoa, portanto não tem propriedade, então você pode falar o que você quiser com ela. É o mesmo princípio que eu já falei aqui com relação a bonecas sexuais e coisa e tal. Olha só, o cara tá sendo agressivo com a boneca sexual dele, cara, é um pedaço de borracha, ele faz o que ele quiser ali, não sei o que lá. É até uma coisa positiva, porque você pode imaginar que essa pessoa, você tá prevenindo, na verdade, uma ação real daquela pessoa com pessoas de verdade, né? Que realmente seria uma agressão. Então deixa o cara lá fazer as coisas com a boneca dele, com um pedaço de borracha dele lá. É menos uma pessoa pra fazer violência contra mulheres de verdade, que é o que importa, né? Da mesma forma que o cara chamando a namorada dele, virtual dele, de nomes e coisa e tal, é uma boa coisa pra saber que esse cara não vai tá fazendo isso com uma menina de verdade. Ele descarrega essa raiva dele, ou essa frustração dele com a bote virtual e coisa e tal, né? O argumento que algumas pessoas colocam é que, ah, se a pessoa fica acostumada a fazer isso com o bote, no dia que tiver uma namorada de verdade, vai querer fazer isso também e isso não procede, tá? É aquela coisa, todo mundo tá acostumado a jogar joguinho de primeira pessoa que você sai atirando em todo mundo. Isso não quer dizer que quando você tiver uma arma na sua mão, você vai sair atirando em todo mundo. Não é isso, né? As pessoas sabem fazer essa distinção entre o mundo da fantasia e o mundo real. Isso é uma ilusão. Moralistas tipicamente acham isso, acham absurdo esse negócio. Não, porque se ficar jogando joguinho violento, a pessoa vai se tornar violenta. Quando já tá mais do que provado que não tem nada disso, as pessoas... Ah, existem casos de pessoas que realmente faziam isso e se tornaram violentas depois? Tem casos, mas o fato é que a pessoa provavelmente já era doente mental mesmo antes, então não faria diferença se não tivesse feito isso, não tivesse jogado o joguinho, se não tivesse a namorada virtual, não faria diferença. Continuaria sendo uma pessoa violenta e imprestável, né? Então, no final das contas, é curioso, é o que eu falo pra vocês, né? Como é que a esquerda tá se tornando cada vez mais moralista, né? Porque isso, em última análise, é uma análise moral, né? Se eu falasse assim, não, pô, a pessoa não deveria agir mal contra a namorada virtual dele, coisa e tal, não deveria fazer isso, porque não deve fazer isso com nenhuma mulher, com nenhuma coisa... Mas ela não é uma mulher, isso aí é um bando de pixel, né? Que tá lá no seu celular, não tem uma pessoa ali, não é um ser humano, né? Enfim, no final das contas, do ponto de vista da ética libertária, como eu disse, não tem nada de errado nisso daí, tá tudo perfeitamente correto. Inclusive, como eu expliquei, do ponto de vista utilitário, pode ser até uma coisa positiva, você pensar que, olha só, você tá evitando que essa pessoa doente faça isso com uma pessoa de verdade. Ela vai tá descarregando a raiva dela ali naquela... naquele... naquele robô, naquela... na robô, né? Enfim, agora, eu tenho que confessar pra vocês também que eu acho isso uma coisa meio preocupante, né? Você... repara o que tá acontecendo aqui, imagina... você tem um monte de empresas que tão inventando... vendendo um metaverso, um universo totalmente virtual, e coisa e tal, em que você pode entrar nesse universo, fazer o que você quiser, você pode ser o super-homem, pode voar e não sei o que lá, pode fazer um monte de coisa, e ao mesmo tempo, daqui a pouco, você vai ter robôs virtuais nesse metaverso, ou seja, você não vai saber se você tá interagindo com uma pessoa de verdade do outro lado, ou se você tá interagindo com um robô de inteligência artificial, ou com o que que você tá interagindo lá do outro lado. Essas coisas são preocupantes. Do ponto de vista moral, e eu ressalto, isso não tem nada a ver com ética libertária, né? No ponto de vista da ética libertária, não tem nada de errado aqui. O meu questionamento é mesmo, será que esse negócio é uma coisa boa pro futuro da humanidade, né? Eu não me preocupo com isso. Como eu digo, se for uma coisa ruim, o mercado vai ajustar. A gente vai dar um jeito, as pessoas vão perceber que é uma coisa ruim, e vão naturalmente se afastar disso. Então, eu não vejo problema. Muito disso daqui é deslumbramento, realmente, da novidade. Ó, que coisa engraçada, eu tenho uma namorada virtual. Olha que coisa, né? Depois isso passa, não vai ter nenhuma consequência mais séria. Mas, enfim, é isso aí. Eu me preocupo com esse tipo, esse rumo das coisas, e lógico que eu acho que ninguém deve maltratar mulher em situação nenhuma, mas, de novo, eu acho que uma namorada virtual que não existe, uma robô, ou como houve com o Bradesco, que estava reclamando que o pessoal estava falando coisas erradas para a Bia. Mas, amigo, menos, né? A Bia não é uma mulher. A Bia é uma inteligência artificial, não é uma pessoa. Ela não tem direito. Mais do que isso, na ética libertária, você sabe a liberdade de expressão é absoluta. Ou seja, você pode falar coisas, mesmo coisas ríspidas, coisas ruins para outra pessoa, mesmo uma pessoa de verdade, e essa pessoa só se sente atingida, só se sente humilhada, só se sente atingida por aquilo que você falou, se ela quiser, né? Palavra é palavra, meu amigo. Se você não quiser, você não se sente insultado por aquilo. Só é um insulto se você acredita no insulto. Se você não acredita, não é insulto. Então, não tem por que limitar a conversa. Mas eu reconheço que existem coisas que são agressivas de se falar, né? E se você é agressivo com uma pessoa, você dá direito da pessoa ser agressivo com você também, ou não gostar daquilo que você falou. Então, é perfeitamente válido, nesse caso, com pessoas. Agora, com a Bia do Bradesco, com namorada virtual de iPhone, pô, para com isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.